É, gurizada, tá aí um dos motivos de eu não gostar de andar de dia. Tu é louco. Tava demorando pra mim pegar fila, não tinha pego fila ainda. Passei Floripo sem fila, Balneário sem fila. E aqui na Itajaí vim pegar fila, ó. Cê tá doido. É pra calar, né? Mas fazer o que, né? Faz parte, meu velho, dos quóres, dos polígios. Cê tá doido, mas olha. Se é de noite, não tem isso aqui, né? Por isso que eu gosto de andar de noite, de noite, carro da noite. Só tô andando de dia mesmo, porque aqui no litoral, porque tem que carregar amanhã cedo. Lá em Maringá, assim, né? Olha, se fosse carregar amanhã cedo aqui em Curitiba, dá pra sair de noite. Igual eu saí da outra vez. E aí não pega nada de tranqueira, né? Faço o litoral tudo sozinho. Mas... Tá boendo também, né? Depois de Itajaí aqui já não pega mais nada também, se você quiser. Essa fila aqui vai até na ponte do Navegantes ali. Depois da ponte do Navegantes pra frente, é difícil ter alguma coisa. Porque ali daí dá a galera indo pra Navegantes, dá pra galera indo pro outro lado ali. Aí... 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 Querendo ou não, dá uma filaiada do cão, né? Acertar dois. Mas... Não tem o que fazer, né? Tem que esperar. O que tá naquele, não é o que passa, né? Os guritos aqui... Encarar aqui, lozinho, né? E o salão? E o salão? Hã? Só porque os guritos acordam tudo sujo. De dia, no litoral, ó. Um salão desse. Boa, Ló. Quando dá um carro sujo, é sujo mesmo, né? Banhado. Tu é louco. Quero ver se dá um grauzinho, pelo menos nós rodamos lá, enquanto abastece lá no Curitiba. Pra ficar bem certo. Ó o cara tirando um bodinho, né? Vai dar de jeito. Vamos ver se vai dar de jeito. Tá pescando. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá desorganizada. Não tá fácil, meu Deus do céu. Parece que assim, quando o cara mais tem pressa, o troço mais tranca, né? Tu é louco. Peguei a tranqueira ali na 376. Olha só como é que é as coisas. Pra vocês verem, ó. Deu um acidente lá no contorno, na Rui Barbosa. Pra quem conhece aqui, a região de Curitiba aqui, vai entender o que eu tô falando. Na Rui Barbosa lá, tipo, a Rui Barbosa passa em cima do contorno, assim, ó. Aí tem a Rui, ó, passa o contorno e a Rui Barbosa em cima. Daí deu um acidente, tipo, embaixo da Rui Barbosa. No contorno, no sentido norte. E o troço é tão, tipo, assim, tranca tudo por causa de um acidente que não tem noção. Daí quem vem de São Paulo lá, ó, tá vendo lá, ó. Quem vem de São Paulo, sentido norte ou sentido sul. Quem quer ir pro norte do Paraná ou pro sul, lá pro litoral, pega a fila por causa daquele acidente lá na Rui Barbosa. Lá na frente lá, já. Aí, tá. Aí quem vem do litoral e quer pegar sentido ou São Paulo ou norte, tanto faz, ou pegar sentido Curitiba, tipo, centro. Pega a mesma tranqueira. Eu não filmei lá, me esqueci. Pega a mesma tranqueira do acidente. Por quê? Porque daí quem vem do litoral aqui, ó, e quer pegar sentido São Paulo ou sentido norte, tipo, lá, o acesso sentido São Paulo é aqui, ó, digamos assim, ó, é aqui e o acesso sentido norte é depois do contorno, né? Passa embaixo do contorno e pega o acesso sentido norte. E pra ir pra São Paulo é antes do viaduto, assim, né? Aí dá a tranqueira por causa disso. Cê tá doido, filho. E aí aqui, ó, na 277 aqui, ó, quem vem de Paranaguá e quer pegar sentido ou litoral ou norte, pega a tranqueira também. E aí quem vem pra pegar a 277 sentido Curitiba, pega a tranqueira, porque quem vem de sentido Paranaguá, a tranca, o acesso ali, não, olha, tu é louco, tá? Por causa de um acidente, dá umas quantas tranqueiras. Não dá de acreditar, louco. Ai, graças a Deus do peró. Agora vamos lá abastecer, tem que eu vou passar lá em casa, pegar umas cintas, umas caixas e marcha. E jogar porque amanhã você tem que falar em Maricaria, já é 8 horas da noite. Meu Deus do céu, tu é doido. Aí vai dar uma boa. Você tá doido, gurizada. Rolou um grauzinho no carro lá enquanto eu abasteci. Sem margar nas rodas, nos trenques. Na badena aqui atrás. Você tá doido, né? O grau não pode faltar, né? Alei para a choque. Chama, tia. Esperando o Caio trazer a chave aqui para abrir o barracão para pegar 70 caixas. Para completar as 1.200. Porque eu esqueci caixa minha lá em Brasília. No fim, fiz umas contas lá e deu errado. Aí faltou caixa. Passando o barracão aqui para pegar 70 para completar as 1.200. Amanhã cedinho carregar lá. E se jogar por Recife, você tá doido. Aí o Caio é foda, né? Eu avisei ele quando estava lá no 16, estava chegando para ele sair de casa e chegar aqui primeiro que eu. E até agora nada. Boa, minho. Eu já tô atrasado já. Você tá doido. Vai dar boa, se Deus quiser. Vai, vizinha. Vai ser massinha. Chama, filho. Você tá doido, meus amigos. Estamos aí arrojando. Meu Deus, fazia um tempinho que eu não passava aqui já. Quase dois anos. A última vez que eu passei aqui. Nem lembro, pra falar a verdade. Você tá doido. Você tá ligado pra ficar aqui no baú. Não, não foi. Não, não foi. Sim, não foi. Não, não foi. Mas tá ligado, né? E logo, né? Não, não foi. Foi, 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 foi. Foi, foi caro, né? Você tá ligado pra ficar lá. Certo, aí, mas a gente já tá ligado. Tchau, sim. É o carrinho mais embalagem para Porta Grossa, hein? Tá certo, tá certo. Nampai tempo, é um ano e pouco, já. Cê tá doido, ó. É os cruz, pai. Ai, ai, ai. Nada mudou, né? Foi uma atuadinha. Porque tinha por hora fazendo uma mídia. Ficava lá em sete horas, bem na hora, sabe? Só eles começam a trabalhar sete horas, eu acho. Sete ou oito horas, não me lembro. Mas eu vou agora sim. Estrela só com os buracos, cara. Que aí, meu Deus do céu. E olha aquela lua. Amanhã ela vai estar mais bonita ainda pra roxar. Mas pelo menos tá meio embaçada ali. Mas tá gigante a lua. Olha a lua. Funcionou. Uma lábora de farol queimada, quero ver se consigo comprar amanhã. Olha aí, ó. Vai acabar. Daí a alta também tá com uma deimada. Sim. Uma da alta e uma da baixa deimada. Siga, amor. Daí quando a alta apaga a baixa. É os noites lá. Quase. Vamos dar ali. A lua me traiu. A lua me traiu. A lua me traiu. Tchau, papai! Tchau, papai!